Ai, meidei, meidei! Bebê-aranha, eu não sei pilotar helicópteros! Eu não sei! Uou, 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 uou! A gente vai bater, a gente vai bater! Calma, calma, calma! Ah! Eu tô vivo, eu tô vivo! Meu Deus, chefe! Eu não morri, eu não morri, querido, pai! Mas o quê? O quê que é isso, garoto, que você tá fazendo na minha? Foi culpa do meu pai, é tudo culpa dele, hein? Como assim? Ele pilotar um helicóptero! Peraí, 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 peraí! Eu achei um carro super incrível aqui! Não, 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 sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto! Sai de perto que é carro do Hulk! Hulk não querer ninguém perto de carro dele, sai subindo! Ué, mas cadê o meu papai? Eu tô aqui no rio! Aqui no rio, aqui embaixo! Ele tá na ilha! E o Homem-Aranha tá na ilha de Hulk! É, somos ele! Vem, papai, quando você vai se perder! Ele é demais! Olha só! Hulk não quer bagunça na casa dele! Hulk dormir explode tudo aqui em cima! Ué, Hulk, a gente veio visitar você! E fazer uma grande surpresa! Você não tá feliz? Olha! É! Eu vou dormir um pouquinho e não quero que ninguém chegue perto do meu carro! Não, não, não! Não, não, não! Hulk, você não vai apresentar a sua casa pra nós? Olha, bebe-aranha, olha, bebe-aranha! O carro dele é muito maneiro e verde! Ah, 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 ah! Peraí, peraí! Psst, 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 psst! Tem ninguém perto do meu carro! Sai de perto, garoto! Lá, 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 lá! Hulk tem que acordar 4 da manhã, então Hulk vai dormir! Nossa, papai, você viu o carro dele? Tem que ver um escape ali, eu acho que ele trocou o Corsa pelo Porsche! Caraca, troquei o Corsa no Porsche e quem tava lá? Caraca, eu vou até tirar umas fotos! Bebe-aranha, faz o X, faz o X! Faz o X, yeah! Manda pra mim, papai, eu vou postar no meu Instagram! Tá bom! Hã? Hã? Tio, tio! Não, não é pra... Deixa eu ver, eu vou tirar esse carro daqui, eu não quero que ninguém me siga! Eu vou embora pra ter paz! Vem, 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 bebê-aranha, eu vou ter que seguir atrás dele! Vem, 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 bebê-aranha, eu vou ter que seguir atrás dele! A gente vai ter que ver... A gente tava voltando, tá mudando, ele não pegou ele, tá credo? Bebê, ele vai esconder o carro, a gente tem que fingir que não tá seguindo ele! E a gente espiona e rouba o carro da localização secreta do Hulk! Agora Hulk, entrar na localização secreta! Pera aí, ninguém seguir Hulk? Aqui, se esconde, se esconde! Só que até... Hã? 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 Calma, calma, calma! Você tá seguindo o Hulk que eu sei, garota má! Toma! Hã? Meu Deus! Quem me seguir eu vou acabar com a vida! Ele não pode descobrir que a gente tá seguindo ele, bebê! Toma muito cuidado, porque quando o Hulk fica atacado, não dá coisa boa! É verdade, ele fica com raiva! Aqui? A localização secreta, ninguém vai encontrar aqui! Hã? Aqui? Olha, ele deixou ali embaixo, ó! Agora Hulk vai diretamente voltar pra casa pra ninguém encher o saco! Hulk precisa dormir! Na verdade, eu vou dormir! Dormiu, dormiu, dormiu! Não, 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 não! Escolta aqui, paco! Psh! Papai! Psh! Devagarinho, devagarinho! Filho, filho, filho! Eu tive uma ideia! A gente pode trollar o Hulk! Entra no carro, vira o motorista, que o papai vai lá dar uma trollada e depois eu vou sair correndo e entrar no carro e a gente mete a fuga dele! Tá bom, tá bom, papai, mas fecha comigo! Aqui? Olha o que eu vou fazer aqui! A madrila! Corre, bebê, ele vai acordar! Corre, 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 corre! Não! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Não, 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 não! Ele vai acordar, papai! Foda, a gente pegou o super carro dele! Ele vai ficar muito furioso! Pera, a gente tem que dar fuga dele! Será que ele vai vir atrás da gente? Eu acho que não, porque ele foi a fé, né? Eu acho que ele vai, porque a gente deixou a nossa moto lá, filho! Ai, é verdade! Estou deslocado, então ele vai vir atrás da gente, papai! Agora ele vai ficar muito sacado! Hã? Esse carro é muito potente! Eu vou virar sem você, sabe? Cuidado, a polícia! A polícia! Ô, que bem! Ele vai me denunciar, gente! Não acredito nisso! Ah! Nossa, eu vou me dar um dirigir esse carro! Está sendo o melhor dia da minha filha! Ah! Nossa, eu vou me dar um... Caramba, filho! Você está estridente demais! Hulk, devolve o carro do Hulk! Polícia, pega o Hulk! Polícia, pega esse povo! Nossa, olha! Filho, você vai ter que ir para alguma localização onde os policiais não conseguem ir! Ah, calma! Devolve o carro do Hulk! Isso, papai! A gente vai ter que desfixar todos os policiais! Ah! E o senhor Hulk! Ah, eu já sei! Eu vou tentar ir aqui, papai! Uou! Cuidado para não ficar indo mal, filho! Uou! Ah! Ah, que não, papai! Filho! Mas não vai acontecer! Cuidado, filho! O Hulk vai acabar com vocês! Filho, filho! Você vai ter que ir ali para o hangar! A gente vai ter que levar o carro com um avião! É verdade, papai! Não vai acontecer o carro com um avião! Ah, tá, filho! Anda! Vai, 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 vai! Para aqui, para aqui, para, para, para! Vamos pegar o avião e vamos botar o carro nele! Vê, papai! Vamos, vamos! Nossa, nossa! Esse é o carro incrível! Pronto, filho! Eu botei o carro grudado nesse avião e agora a gente pode... Uou! Olha isso! Cuidado, papai! Dá tudo certo! Agora é a hora da gente dar fogo daqui porque o Hulk está tentando atirar aqui! Eu vou acabar com vocês! Eu estou ferrado! Eu estou entrando dentro do carro, não dentro do avião! Eu também, papai! Preciso fazer alguma coisa! Entra, entra, entra! Vai, filho! Pode ir no carro! Pode ir no carro se quiser! Eu vou entrar! Eu vou entrar! É isso aí, papai! Vamos! O Hulk está atirando aqui! Eu vou! Consegui! Nossa, papai! O Hulk pegou um super avião e está me atrás da gente! Meu Deus! Eu acho que será que vai dar certo tudo isso, papai? Filho, eu vou tentar andar mais por baixo para o Hulk não alcançar a gente! Uou! Eu acho que ele não está assim! Eu acho que ele ficou para trás! Será que a gente conseguiu? Eu acho que ganhamos o carro novo! Isso é incrível! Papai, ele pode ser meu? Esse carro aqui, você nem tem idade para dirigir, filho? Ah, não! Eu acho que está dando tudo errado de mim! Olha o Hulk agora! O Hulk vai pegar vocês! Olha o Hulk! Olha o Hulk! Ele está com super avião gigante! Filho, sabe qual era boa? Você está dentro do carro porque daria para você atirar nele! Ai, é verdade! Deixa eu ver! Não! Ele bateu! Ele bateu! Não, não, não! Quase que nós batemos também! Ele foi ele, papai! Uhul! Vamos só pousar agora! A gente vai ter que arrumar uma estrada para tentar pousar, filho! O combustível está acabando! Ai, caraca! Não, não, não! Tenho medo de aterrissagem! Calma, filho! Calma, vai dar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Calma! Calma, calma, calma! Eu acho que eu vou... Estou com medo! Calma, filho! Não, não, não! Calma, filho! Calma, vai dar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Calma! Vai aqui! Vai aqui! Vai aqui! Não! Yeah! Deu certo! Ganhamos um carro de luta feia! Pronto! Soltei o carro! Papai, agora deixa eu dar uma voltinha também! Por favor! Não, não! Agora o carro é todinho meu! Tchau, otário! Não, não, não! Papai, não faz isso comigo! Ah, não! Eu fui tapeado pelo meu papai!